Música Mas que tal? Bom dia, Galpão Nativo, TVE, Cássio, Manuela e Giovana, estão aqui no estúdio, gurizada, são da mesma escola, Escola Musique, aqui do centro de Porto Alegre, e eu fico feliz em ver isso, afinal a base da nossa cultura, da nossa formação, ou está na família, ou está na escola, eu era guri, e reunia lá na escola, os que gostavam de cantar, ficavam na esquina com violão, e eles vêm pra cá, formam um grupo, vocês vão ver que gurizada bonita, e eu disse, a primeira frase é o abrir o programa, mas que tal? É o nome que eles deram a esse grupo maravilhoso, e vem aí com uma canção, Galdêncio Sete Luas, olha que bonito! Música A lua é um tiro ao alvo, e as estrelas valem bola, Música Eu me salvo, eu me aconchego, eu me apaga Citroën já gritaria, já vai lampe, já me adaga Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite, com o som que é ferro em brasa O dia veio mugindo, pra se banhar água rasa Pra me aquecer no ar de quente Pra me aquecer no ar de quente Não vai ficar pra semente Quem nasceu Pra me aquecer no ar de quente A lua é um tiro ao alvo, e as estrelas valem bola, A lua é um tiro ao alvo, e as estrelas valem bola, Tudo meu fala Citroën já gritaria, já vai lampe, já me adaga Quem não mostra valentia, já na peleia se apaga Marquei a paleta da noite, com o som que é ferro em brasa O dia veio mugindo, pra se banhar água rasa Pra me aquecer no ar de quente Pra me esfriar, giada fria Não vai ficar pra semente Quem nasceu Pra me esfriar, giada fria Pra me esfriar, giada fria E-ra-uê, ra-uê, ra-uê, ra-uá E-ra-uê, ra-uê, ra-uê, ra-uá E-ra-uê, ra-uê, ra-uê, ra-uá Um clássico da Califórnia da Canção Marco Aurélio Vasconcelos e Luiz Coronel E agora com, mas que tal? Giovana, Bom Revela, Manuela e o meu amigo Cássio Acompanhados do Gustavo, do violão maestro E o Roger, esse acordeonista maravilhoso que nós já conhecemos E que faz chover na botoneira Quem é que escolheu o nome do grupo Masquetal? Na verdade foi todo mundo que escolheu esse nome Escolheu mas, o outro que e o outro tal Mais ou menos, é que assim, a gente tem um grupo no WhatsApp No WhatsApp no caso E daí a Giovana sugeriu que fosse Masquetri Só que era um nome muito urbano E a minha mãe deu a ideia de que fosse Masquetal E daí a gente fez uma votação entre as crianças e os pais Todo mundo votou sim É, daí todo mundo votou sim e daí ficou esse nome E daí é um nome bem chamativo também Nome lindo, gostei do nome Original E a gente já disse Olha aí, Masquetal! Já tá chegando na festa, né? É, foi por isso, mais ou menos Vem cá, os ensaios tem muita bagunça mesmo, né? Vocês tem cara de bagunceiro? É, acho que é a Manuela, né? Não, não, é todo mundo assim, todo mundo apronta bastante nos ensaios A gente tem aquele momento sério assim pra pegar as músicas Não, imagina, um momento sério, todo mundo meditando lá Olha, vamos fazer uma bacana É, mas daí quando acabam as aulas, Deus Meu Deus! E aí todo mundo vai correr, vai comer, vai se divertir E quem é o outro integrante que não veio? É o Luiz Arturo 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 Deus o livre Eu gostei muito da musicalidade Já conhecia vocês Te vi no festival lá em Juiz, né? Tu estiveste? Sim, sim, acho que foi em Juiz Canto de Luz? Sim, Canto de Luz Lindo festival, maravilhoso Aliás, são muitos os festivais que estão acontecendo em todo o sul do país Motivando gente de qualquer idade Você tem participado? Tu participa também, né, Cássia? Sim, sim Festivais, rodeios, jantas Que maravilha E nos rodeios tu só canta ou tu gineteia também? Não, só canto Por enquanto? Por enquanto Ah, maravilha A canção que vem aí é um outro clássico Vocês estão com um repertório bonito, hein? Manuela Martins Garganta com Arena Não, não, só canto Você tem um rapaz Canta, garganta com a arena Tu custo é a pena que malena no canto Canta, que o juárez te condena A alma se levanta de pena O suco o bondeño Canta, a gente está afloqueando E aunque te estés muriendo, no conoces Tu amor, canta, que te oído de tu cielo Como anda, un verso de él Cantor, de un tango albin sonente Insiste que a la gente le duela todo el mundo Cantor, de un tango equilibrista Escritor, artista, con vicios de cantor A mí, a Buenos Aires Nos falta siempre el aire cuando no estamos A vos, que un día me enseñaste A un día que cantaste conmigo una canción Canta, garganta com a arena A vos, que en la pena que malena no canto Canta, que o juárez te condena A lastreñar tu pena con su blanco O bondeño Canta, la gente está aplaudiendo E aunque te estés muriendo No conoces tu dolor Canta, que troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Canta, garganta com a arena Um clássico de cacho, castanha Sinceridade, hein? Dá pra ir pra Buenos Aires cantar E fazer muito sucesso É, provavelmente tu está escutando Música de gente grande Quando tu vai buscar lá no teu repertório Músicas bem complexas, difíceis de cantar Que tipo de musicalidade tu anda escutando? Tu está ouvindo música latina, música gaúcha Música popular, música internacional Como é que é o teu repertório? Ah, sim Eu canto música gaúcha Pra poder participar de rodeio Mas, nesse ano surgiu uma grande paixão Na verdade, no finalzinho do ano passado Que foi música espanhola Que tocou meu coração Que é uma coisa impressionante Tanto pra mim E também pros ouvintes que estão escutando Porque eu acredito que seja uma coisa nova Em festivais Então, eu comecei desde o ano passado Participar com essa música É linda a música Maravilhosa E tu está entendendo a letra Está estudando espanhol também Ou está aprendendo conforme vai cantando Vai aprendendo o que diz aquela palavrinha Javás, el día no amanece Sabe tudo isso? Sim, sim, sim Quem é que influencia em casa Na família ou nos amigos A cantar e a cantar esse tipo de música? Que a gente não inicia sozinho, né? Sempre tem alguém, um vizinho Ou a mãe, ou o tio Quem é que te deu influência musical? A minha mãe Porque a minha mãe Ela canta também? Não, é, canta no chuveiro Mas canta, né? Fica soviando, fica enchendo meu saco também Mas tudo bem A gente tem que pensar Eu vi que ela te acompanha nos eventos Sim, ela me leva pra rodeios, festivais É impressionante Porque ela já me levou pra uma viagem De 12 horas de carro Pra Uruguaiana Por aí, eu não lembro Mas foi por aí Como é longe Uruguaiana Mas eu acho tão bonito isso, sabe? Sabe, na minha casa Ela não tinha apoio musical E era proibido cantar na minha casa Proibido tocar violão Se achassem o instrumento Pegava um machado Porque música era coisa de vagabundo É verdade Hoje virou uma profissão, né? Hoje, às vezes É, mas se bem que os músicos São meio vagabundos mesmo, né? É, Roger É, o pessoal chega Vou dormir até as 11 da manhã Porque eu toquei até as 4 A gente contraria a lógica Mas é uma bela De uma profissão Maravilhosa Cássio Vai cantar pra gente Diário De um fronteiriço Do meu irmão Elon Pericles Permisso, paisano Que eu venho julgado O sol na bandeira Ali na fronteira Batendo os costados Permisso, paisano Pro mate cevado Que eu ando na estrada Com a vida encilhada Tocando o cavalo Sou da fronteira Me pincha pra bricho Contrava-me A liga que eu sei Aperta o serviço Meio gente Meio bicho Ninguém me maneia Louco das ideias Sou duro de queixo O trago de canha Os amigos de pé O pingo afinado Tocando milongas E algum chamamé É uma gaúcha O sonho dos buenos Eu guardo a querência Que a vida anda brava E só mete a cara Quem tem a vivência Livramento me espera Do fim de tudo é tarde Um olhar de saudade A virar na janela Lá Lá Onde o chutro Se amança Dança no abraço Eu abraço O passo Pra batear Com ela Permisso Paisano Que eu venha judiar O sol da moleira A liga da campeira Bater nos costados Permisso Paisano Pro mate cevado Que eu ando na estrada Com a vida encilhada Tocando o cavalo Sou da fronteira Meio só com o bicho Botada longe A liga que eu sei Aperto o serviço Meio gente Meio bicho Ninguém me maneia Louco das ideias Sou duro de queixo De canha Os amigos de pé O pingo afinado Tocando milongas E algum Chamamé A alma gaúcha O sonho dos buenos Eu guardo A querência Que a vida anda brava E só mete a cara A quem tem A vivência A livramento Me espera Num visito de tarde Um olhar De saudade A mirar Na janela Onde o chucro Se amansa Não se adabraço Eu apresso Passo Pra matear Com ela Não se adabraço Eu apresso Passo Pra matear Com ela Não se adabraço Eu apresso Passo Pra matear Com ela Toda pessoa É única E muito especial Por isso Precisa De amor E carinho Pra ser Mais feliz E o quadro Coisa De gaúcho De hoje Vamos falar De solidariedade Vamos falar De uma instituição Muito querida De todos os gaúchos Que é a Kinder E eu cheguei na Kinder Há uns 15 anos Quando a doutora Bárbara Fez um trabalho especial Com minha mãe Que tinha Alzheimer E fui surpreendido Numa apresentação Na Casa de Cultura Mario Quintana Onde elas foram visitar Pedindo pra que eu Fizesse uma homenagem Preparando uma música Pra Kinder E pra minha surpresa Essa música Hoje é um hino Da casa E eu estou aqui Fazendo uma visita E conosco É o meu amigo Solimar Que vai nos falar Um pouco Desse projeto Maravilhoso A Kinder É uma clínica De reabilitação E uma escola De educação especial Cuidando de quem É muito especial 28 anos Tem peleado Aqui no nosso Rio Grande Pra atender Mais de 300 crianças Com deficiências múltiplas Nós temos 82 bebês Em atendimento Nós temos profissionais Todos qualificados Na área da educação especial E nós temos a parte Reabilitativa A parte reabilitativa Beto Ela aumentou muito A gente está com Vários recursos diferenciados Totalmente atualizados Por exemplo Nós temos um protocolo Chamado PEDSuite Esse protocolo Ele é internacional E nós atendemos Então as nossas crianças É um protocolo Que tem Tido um resultado Além da expectativa Que nós teríamos Crianças que Por vezes Tem um diagnóstico De não ter uma evolução Que são cadeirantes E entrando no protocolo Começam a caminhar Então É um verdadeiro milagre É uma maravilha Eu já estava interessada Em ser voluntária Não sabia aonde E aí Fui na parceira dos voluntários Me inscrevi E vim parar aqui na Quinda E é incrível As primeiras semanas Eu fiquei assim Meia atrapalhada Meia nervosa Não sabia como ia ser A minha reação E agora Eu acho a coisa Mais fácil do mundo Estou em casa Adoro essas crianças Que bacana Esse trabalho todo Tu já estás aqui Há um ano Exatamente Esse é o letivo todo Eu passei aqui E agora na sexta-feira Teve a formatura Da minha turminha Foi muito emocionante Também foi a primeira vez Que eu tive chance De participar disso Eu só posso dizer assim É emocionante Quem quiser se doar Venha pra cá Então tu que está em casa Pensando em fazer alguma coisa Venha conhecer a Kinder Faça que nem a Elô Venha ser voluntário Aqui também Vem pra Kinder Continuamos com esta festa Bonita aqui no nosso estúdio Mas que tal Eles agora Com um clássico de Atahual Paju Punk Guermenegrito Duerme, duerme Duerme, duerme, me grito Que tu mama está Nel campo Me grito Duerme, duerme, me movila Que tu mama está Que tu mama está Trabajando, duerme, me movila Le comenta, duerme, me movila Le comenta, duerme, me movila Trabajando, duerme, me movila Trabajando, duerme, me movila Trabajando, duerme Trabajando, duerme Trabajando, duerme, me movila Trabajando, duerme, me movila Trabajando, duerme Trabajando, duerme Negrito. Duerme Negrito. Uma canção de Niná. Gravada pela Mercedes Sosa. De Atahualpa Jupanque. Atahualpa que hoje se duerme. Cerca de Cerro Colorado em Jesus Maria. Canção linda, hein? Emocionante. Parabéns. Lindo demais. Tem algum espetáculo aí previsto? Lançar CD? Como é que está a organização do Masquetal? Por enquanto estamos nos ensaios ainda. Apresentações. Futuramente, quem sabe, né? Ano que vem vamos ver se fazemos um clipe bonito. Que maravilha. Uma música só nossa, quem sabe? Vamos lá, né? Já existe a música Masquetal? Não. Estamos fazendo ainda. Porque esse nome tem que ter uma música. É muito bonito o nome. Teve sorte a pessoa que registrou lá o nome. É Masquetal e pronto. Isso aí. O Roger está sem microfone porque os artistas solos estão aqui nessa linha na frente. Mas eu vou aproveitar que tu está com a cordeona e vou pedir pra eu te fazer um pequeno solo aí pra mostrar toda essa magia da tua gaita. Já te escutei um monte de vezes. Fala um solinho aí. Capricha aí. Esse guri sabe tudo. Dá pra aplaudir o Roger, né? Vamos aplaudir, sabe? Tudo de música, mas... Giovana Cavalheiro. Caio, eu não tinha ainda conversado com o tio. Como é que é a tua formação musical? Já estava conversando com os teus dois colegas. A coisa é familiar, é da escola, é de amigos. Onde tu inicia cantar? Bom, eu iniciei em casa, né? A minha tia, ela canta, declama, toca de tudo. E eu acho que veio daí a minha expressão. O meu nome é da tia. É Maria Iracy. Olha aí, homenagem Maria Iracy. Vocês escolheram uma canção aqui pra encerrar esse segundo bloco. Mas eu queria saber informações. O pessoal que queira convidá-los para um evento, para um show, tem contato, telefone, com rede social, como é que é? A gente tem um grupo no Facebook, que é o Grupo Masquital. Tem lá as carinhas bonitinhas dos quatro. Entrando lá pra curtir a gente. E a gente também tem as nossas páginas individuais, que a minha é Manuela Martins. A minha é Castilhos. E a minha é Giovana Cavalheiro. E também do nosso integrante, que não veio hoje, que é o do Luiz Arthur, que é pra todo mundo ir lá curtir também. Mas na página do Masquital, já tem alguma coisa publicada, algum vídeo que vocês cantam? Tem, tem, ensaios. Tem algumas apresentações. É, tem aquelas transmissões ao vivo no meu Facebook, no da Giovana e do nosso professor William Varela, que tá bem divertido também. Bacana. Então, é pelo Facebook o contato. Não tem o telefone ainda? Tem. Nosso telefone de contato com a minha mãe é 5591974169. E também, como a gente havia falado, a gente responde lá na nossa página, mas que tal, qualquer dúvida também de shows e etc. Muito bom. Mas que tal, ficou agradecido. Tira o chapéu pra segurizada. Que coisa bonita, né? Que coisa alegre, que coisa divertida. A gente sabe que a música é o remete da alma. Então, mas que tal, vira, virou! Vou voltar na primavera E era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo Pelos portos de Lisboa Voa, voa Eu chego já Ai, se alguém segura o leme Desta nave incandescente Que incendeia a minha vida Que era viajante lenta Com a família de alegria Hoje é porto de partida A vira virou Meu coração navegador A viajante lenta A viajante lenta A viajante lenta Essa galera Vou voltar na primavera Ai, era tudo o que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo Pelos portos de Lisboa Pelos portos de Lisboa Voa, voa Voa, voa Que eu chego já Ai, se alguém segura o leme Desta nave incandescente Que incendeia a minha vida Que era viajante lenta Tanto a minha vida Tanto a minha vida Tanto a minha vida Hoje é porto de partida Ah, vira, virou meu coração navegador Ah, vira, virou meu coração navegador Essa galera Ah, vira, virou meu coração navegador Ah, vira, virou meu coração navegador Ah, vira, virou minha coração navegador Ah, vira, virou essa galera O Nigo Fagundes contava um caos Que o Rio Grande era uma porção imensa de terra ao redor do Alegrete E eu que sou do Itaqui, ali do Passo do Silvestre Vi a meu tio atravessar a nado a cavalo pra ir nos bailes do Alegrete Sabe-se que a terra dos poetas, Mário Quintana, o Nigo Fagundes, poetas do Alegrete São fundamentais a nossa reverberação musical e também literária do Rio Grande do Sul Mas continuam as festas no Alegrete É lá que tem o maior desfile da Semana Farroupilha O pessoal do Livramento agora vai me mandar alguma resposta Porque eles fazem essa competição de quem tem o maior desfile do interior do Rio Grande do Sul Eu já desfilei em Livramento, é coisa baguala Começa lá no Uruguai, termina na praça em Livramento No Alegrete também, no Alegrete eles começam lá pro lado de Uruguaiana Termina perto de Rosário Desfile é guapo E hoje eu recebo um grupo que está há um ano na estrada Fazendo sucesso, vocês vão ver Baile confirmadíssimo Por isso é tão importante A alegria dos fandangos, vocês vão ver Quando eles tocarem e cantarem aqui na TVE Galpão Nativo É com esse carinho que nós iniciamos A visita do temperado agaitaço Abre a cordeira agaitaço É aí que tá o dinheiro, meu irmão Mas logo ao meio descobri a solução Pra quem quer ganhar dinheiro e cheira os bolsos de montão É bem facinho, pera que eu vou te contar Não precisa muito luxo, escuta o que eu vou te falar Pega uma picha, essa dela se rodeia Uma bomba achada, essa tem dois metros e meio Um tirador, desunjeita, ponto no laço Chapa a pança, deburra, abades, ontem e barbicacho Um tirador, desunjeita, ponto no laço Chapa a pança, deburra, abades, ontem e barbicacho Pega a cordona e floreia sem pressura A escritura e cota o cabacharia Vamos chuprando e não deixe o baile correr Depois deconte o resultado, pode até pagar pra ver Vamos chuprando e não deixe o baile correr Depois deconte o resultado, pode até pagar pra ver Aí que tal dinheiro? Que tal dinheiro? Do floreio de cordona no sorriso do gaiteiro Que tal dinheiro, que tal dinheiro No floreio de cordona, no balanço Canta, tempera, vai vai dar Que tal dinheiro, que tal dinheiro No floreio de cordona, no sorriso do gaiteiro Que tal dinheiro, que tal dinheiro No floreio de cordona, no balanço do gaiteiro Mas logo ao véio, descobri a solução Pra quem quer ganhar dinheiro e cheirar os poços de montão É bem fácil, pera, que eu vou te contar Não precisa muito luxo, isso que eu vou te falar Pega uma pilcha dessa dela sem rodeio Uma bomba achada, essa até dois metros e meio Um tirador desse jeito, afotou no laço O chapéu passa, depurava, desutiva, arme caixa Um tirador desse jeito, afotou no laço O chapéu passa, depurava, desutiva, arme caixa Pega cordona e floreia, sempre escura Dá risco, vê quanto cabaçaria Como se o tranco e não deixe o baile corne Depois me curte o resultado, pode até pagar pra ver Como se o tranco e não deixe o baile corne Depois me curte o resultado, pode até pagar pra ver É aí, que tal dinheiro, que tal dinheiro No floreio de cordona, no sorriso do gaiteiro Que tal dinheiro, que tal dinheiro No floreio de cordona, no balanço do gaiteiro Que tal dinheiro, que tal dinheiro No floreio de cordona, no sorriso do gaiteiro Que tal dinheiro, que tal dinheiro No floreio de cordona, no balanço do gaiteiro É aí que tá o dinheiro, rapaz Temperada, gaitaço Tu é o David Esse gaúcho que fala E é do Alegreti Tu vai me ajudar a dar um nome aos nossos colegas Porque é um grupo de oito companheiros Tem mais gente ou é isso mesmo? Não, não é É esse pessoal que tá por aqui Vamos começar por essa moça do teu lado aí Vai me ajudando a dar um nome Pra gente poder identificar todo mundo Essa moça aqui é a nossa amiga Luana Severo Luana Severo Exatamente Vamos adiante Depois, na voz também masculina Nosso amigo Abílio Prates Do Alegreti Do Alegreti E o guitarrista lá E lá nos violões tem o nosso amigo Everton Prado Lá na bateria E o gurizinho que faz o... Que dá o balanço Que segura o balanço Que segura o balanço O tempero do temperada gaitaço É o nosso amigo Carlos Evandro O pedaço Pedaço, esse é o seu apelido? Pedaço E lá no contrabaixo No contrabaixo tem o nosso amigo Diego Almeida Diego Almeida E o gaiteiro Rafael Giordano Tem o balanço de chapelão, né Não, isso é gaúcho Uma barbaridade E o nosso outro acordeonista E o Jainer Monbach Jainer Monbach é o gaiteiro Quem é que criou o grupo? Quem é que teve essa ideia de reunir o pessoal no Alegreti lá? Tinha a ideia é o seguinte Nós formamos a... Primeiramente foi do Rafael Giordano A ideia dele E formou o conjunto primeiramente Durante uns dois meses, né Rafael? Depois a gente Tocavamos de anos juntos já E eu tinha parado com a música Há sete anos Voltamos com um projeto Meu e dele Um projeto juntos E hoje nós estamos Há um ano e meio já na estrada Falava aqui que Alegreti É referência numa série de circunstâncias Além de ter sido uma capital farroupilha Tem esse festival maravilhoso Que nós já participamos De lá do Alegreti Saiu a primeira Cavalgada Internacional da Paz Em direção a Assunción Isso lá pelos idos de 91 E ainda Eu falava pra eles sobre o... Tradição do Lajadinho Vocês conhecem, né? Lajadinho demais, né? Tive várias vezes cantando lá Mandar um abraço especial pra aqueles amigos Vocês vão cantar a segunda música Aliás, eu vi que as canções são de autoria do grupo Quem são os compositores? Os compositores é essa música que a gente tocou Que é aí que tem o dinheiro É aí que tem o dinheiro É uma música, uma marca do Fábio Quaraí Que é guitarrista do grupo Chiquito e Bordonei Lá do Chiquito E essa próxima música que a gente vai tocar Que é uma milonga muito bonita também Uma marca Uma marca que fala de família Que hoje É um pouco que tá... Uma coisa que tá ficando pra trás um pouco a família E essa marca fala de família Fala da música gaúcha Mas uma coisa que é mais importante hoje Que é o amor e a família E essa marca também é do Fábio Quaraí O Fábio Quaraí é parceiro de quem aqui no grupo? Parceiro nosso Nosso de nosso doce Mas quem é o que fez a música com ele? Não, a música é dele É dele? Autoral? Letra autoral dele Então vamos ver os conselhos do vovô Ho ho e galé Meu velho pai Senta aqui e vamos matear Preciso a luta e contar E tua bênção receber Esse teu filho Que criou com tanto carinho Hoje aqui em nosso ranchinho Tem algo a lhe dizer Lembra de tudo que o Senhor me ensinou Tudo que já me falou Pra que eu fosse um homem bom Hoje eu te peço Hoje eu te peço Para falar pro seu neto Porque daqui a alguns meses O Senhor vai ser vovô Conte as histórias que o Senhor sempre contava Com todas elas Sempre eu aprendi A ser honesto e não fazer mal para os outros Ser sempre forte Cada vez que eu sofri Conte das vidas Das peleias que enfrentasteis E como fiz Pra chegar até aqui Com teus conselhos Conquistei tudo no mundo E esse teu neto Será um orgulho pra ti Meu velho pai Senta aqui e vamos matear Preciso algo te contar E tua bênção receber Esse teu filho Que criou com tanto carinho Hoje aqui em nosso ranchinho Tem algo a lhe dizer Conte das vidas Das peleias que enfrentasteis E como fiz Pra chegar até aqui Com teus conselhos Conquistei tudo no mundo E esse teu neto Será um orgulho pra ti Chora, corde, ó É o conselho do morro, é Conselhos do vovô Temperada Gaitaço Lá do Alegrete O contato Eu vou querer o pessoal Que tá assistindo Que quer um baile Um show Qual é o contato Do Temperada Gaitaço Nós temos a nossa página Lá no Facebook Grupo Temperada Gaitaço Quem quiser Nos encontrar Quem quiser Nos contratar pros shows Então lá na página Grupo Temperada Gaitaço E nos fones 55 96710294 E pelo 96183240 Maravilha E vocês já estão preparando um CD Que tá chegando aí, né Com essas canções que vocês Tão mostrando aqui na gravação da TV Com essas canções aí E mais Mais 12 músicas 14 músicas no CD Onde tem uma música Que é regravação Que a gente vai apresentar hoje pra vocês As outras 13 músicas Inéditas E a Luana Tá desde a formação Luana, tá chegando há pouco aí Eu tô desde a formação original Do conjunto Aguenta esses caras Tudo na estrada, hein Aguenta Não é só a barra, né Não, até que não São comportados São Deus, o livre Porque no grupo lá Que eu faço A minha cantoria Tem duas cantoras, né A Ariane Vink A Júlia Reis E as mulheres mudam O comportamento da gurizada Antigamente era Tudo de qualquer jeito Hoje eles, não Eles cuidam do que eles falam A hora de se arrumar Porque tem duas moças lá Participando do grupo Então Parece que dá uma moral no grupo Aqui também é a mesma coisa Chega ela e você já Você Porque o homem só diz bobagem Eu tenho essas redes sociais Cara, os meus grupos de homens lá Mas Deus lhe Tem que deletar tudo O que escreve de bobagem O que tem de vídeo Sem vergonha Chega as gurias já Muda tudo na hora Todo mundo se comporta Pra encurtar o caos Ela manda É verdade Lá no grupo A Ariane Vink Ela chega lá Eu não gostei disso Daquilo Tem que arrumar tudo já, né Então Qual é a próxima canção Que nós vamos mostrar Com o Temperado Agaitaço agora Agora Na voz da Luana Uma regravação Uma música Do nosso amigo Valteron Cardoso Coração Negro Luana Severo Temperado Agaitaço Aqui no Galpão Nativo Che Temperado Agaitaço Dos mil obstáculos que encontrei Só um não consegui ultrapassar Sofrendo em meu silêncio Me afundei E às vezes devo sempre pra chorar Jamais quero ser Cristo à luz do mundo Mas sigo a minha cruz a carregar Em sonho essa noite eu te vi sorrindo Foi bom ver tanto brilho em seu olhar Em sonho essa noite eu te vi sorrindo Foi bom ver tanto brilho em seu olhar Coração Negro Que vive batendo sem jeito Eu enfrento qualquer preconceito Para sempre estar com você Coração Negro Que guarda o segredo no peito Eu procuro esquecer Não tem jeito Sem você eu não posso viver É coração negro Música 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 As vezes a vida não tem sentido A estrada é perigosa pra passar Cansaço nunca me fará vencida Por mais que a vida me faça ajoelhar Há muito você me faz em pedaços E ainda tenho forças pra encontrar Caminhos que me levam a você Buscando este meu sonho e teu sonhar Caminhos que me levam a você Caminhos que me levam a você Buscando este meu sonho e teu sonhar Coração Negro Que vive batendo sem jeito Eu enfrento qualquer preconceito Para sempre estar com você Coração Negro Que guarda o segredo no peito Eu procuro esquecer Não tem jeito Sem você Sem você Eu não posso viver Voltam no coração Date Tiba ____________ Tiba 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 T Finland Coração Negro Caidão lá e chega uma moça bonita Uma voz maravilhosa Reanima, rapaz A gente vai lá no baile, louco, pra ficar emocionado Só em olhar a guria cantando a gente já se emociona Mas que voz maravilhosa, parabéns Muito obrigada Tu já cantava antes de estar aqui com o grupo, né? Já, tô na estrada aí há 10 anos Tem algum CD individual? Participou de festival? Eu vi quem é que participou do Enarte aqui Alguém participou? Foi tu mesmo, Lona? Eu participei o Rafael Rafael no Acordeon Que maravilha, vocês estão de parabéns, viu? Grupo muito bonito, uma cantoria, um vocal afinadíssimo A TVA agradece a sua audiência Que bom receber essa visita do Alegrete Mandar um abraço a todos os meus amigos do Alegrete Em especial Pra família Fagundes O Neto, o Ernesto, Bagri, Paulinho Nós temos com eles A caravana Tiamamecera Que já andou na Itália, na Argentina Andamos aí pelo Rio Grande afora Mil graças Esse grupo maravilhoso Muita sorte Muito sucesso Eu sei que vocês vão encerrar com uma homenagem Eu acho que lá pro Alegrete Porque é a terra onde vocês se criaram, não é verdade? É o lugar que eu me criei Ohohoi, galê Mil graças, tchê O lugar que eu me creio agora é a Igreja O lugar que eu me creio agora é a Igreja Fim de semana ensine o meu colorado Meu companheiro, meu pingo de estimação Vou dar uma volta pra recorrer o meu pago Só no domingo volto para o meu galpão Tenho nem ideia, muitas coisas pra fazer Além de ver a China linda do lancão És o amor que é muito raro e muito bela Mas conseguiu topar o chucro do oração És o amor que é muito raro e muito bela Mas conseguiu topar o chucro do oração Vamos ao rio pra chegar naquele rancho Onde nasci e até piazito fiquei Peros meus velhos pais, amigos, companheiros Quanto a saudade do lugar que me criei Com o cruz eu vim pra chegar naquele rancho Onde eu nasci e até piazito fiquei Peros meus velhos pais, amigos, companheiros Quanta saudade do lugar que me criei Opa, pa, pa, pa Música Quando eu voltar vou chegar lá no lixo Fazer umas compras pra levar o que tá faltando Vou lhe a garganta pra tirar o pó da estrada Volto pra estância para continuar domando Vou lhe a garganta pra tirar o pó da estrada Volto pra estância para continuar domando Contro o São Rio pra chegar naquele rancho Onde eu nasci e até Piazito fiquei Veio os meus velhos pais, amigos, companheiros Para saudar de todo lugar que me criei Contro o São Rio pra chegar naquele rancho Onde eu nasci e até Piazito fiquei Veio os meus velhos pais, amigos, companheiros Mata a saudade do lugar que me criei Música Música Contro o São Rio pra chegar naquele rancho Onde eu nasci e até Piazito fiquei Vem os meus velhos pais, companheiros Vem os meus velhos pais, amigos, companheiros Mata a saudade do lugar que me criei Contro o São Rio pra chegar naquele rancho Onde eu nasci e até Piazito fiquei Veio os meus velhos pais, amigos, companheiros Mata a saudade do lugar que me criei Música Música